Crivella mudou a saúde do Rio para melhor e vem mais por aí. Ele vai criar o Papa Fila do CISREG. É o fim da longa espera por uma consulta ou cirurgia. Sabe como? O Hospital Ronaldo Gazola será transformado num complexo de cirurgias de média complexidade. Fisícula, hérnia, ginecologia, além de exames de endoscopia e colonoscopia. Serão 600 cirurgias por mês. Tudo num só lugar. Fisícula, hérnia, ginecologia, ginecologia.